Será que é possível jogar Minecraft dentro de um micro-ondas? E não, eu não tô falando de você entrar dentro de um micro-ondas e jogar Minecraft. Eu estou falando, na verdade, do seu mundo se passar dentro de um micro-ondas. E como isso aqui vai funcionar? O seu mundo vai tacar fogo em basicamente tudo que pega fogo no Minecraft. Como folha de árvore, madeira, lã. E você não vai precisar de fornalha, porque toda vez que você pegar algo cru, ele vai fritar automaticamente pra você. E isso, na verdade, é um problema gigantesco. Porque se você pegar pedra, ela vai virar cabostone. Mas como você tá dentro de um micro-ondas, automaticamente ela vai virar pedra normal de novo. Ou seja, você não vai conseguir fazer ferramenta de pedra se você não conseguir pegar pedregulho rápido. Eu comecei justamente no bioma de neve pra vocês verem a neve se derretendo. Isso é meio estranho, na verdade, porque eu não acho que vai pegar fogo no bioma de neve, cara. Pra ser bem sincero. Então, acho que a gente pode ficar tranquilo, né, mano? Vamos tentar pegar a árvore aqui. Tomara que não comece a pegar fogo na árvore agora. Mano, por que eu tô com carvão? Peraí, peraí, deixa eu fazer um teste. Agora eu entendi, velho. Tipo, se eu soltar uma carne de porco aqui cru, provavelmente ele vai voltar frita pra mim. Porque eu tô dentro de um micro-ondas. Só pra deixar clara a introdução desse vídeo que eu fiz depois de ter jogado. Eu só falei isso pra você ter certeza que eu não tenho o poder de prever o futuro. Tá bom? Mano, eu não vou conseguir pegar madeira assim. Tipo, se ela durar um pouquinho, ela já vira carvão, velho. Mano, eu preciso pegar madeira muito rápido. Ó. Mano, não dá. Não dá. Eu não vou conseguir pegar madeira, velho. Ferrou. Não, tipo, já era pra gente. Já era. Eu não vou conseguir zerar o money. Ó, vou matar um porco aqui e a carne vai vir frita pra mim já. Quer ver? Ó, tá cru. Vou jogar. E aí, foi só o micro-ondas assar? Esquece. Não vai ter como, mano. Eu, infelizmente, não vou conseguir entregar o que eu prometi pra vocês por um simples motivo. Antes de jogar isso aqui, ó. Acabei não estudando o mod. Mas ele funciona assim. Quando você nasce, ele seta uma área específica pra atacar fogo. Ou seja, o micro-ondas não funciona no mundo todo. O certo seria eu criar uma barreira ali e jogar ali dentro. Mas como eu queria zerar o Minecraft, eu não podia fazer isso. Então meio que vocês não vão ver meu mapa pegando fogo o tempo todo. Meu mundo é um micro-ondas, cara. Já era. Tentei pegar madeira aqui, ó. Peguei. Peguei. Boa. Consegui. Então nosso primeiro desafio é pegar madeira, mano. Porque tá tudo virando carbão. Então eu tentei ficar pegando madeiras das árvores e esse aqui foi o resultado. Ok, eu consegui pegar cinco madeiras. Bom, eu acho que ainda não é o suficiente, cara. Eu andei um pouco e encontrei um alimento 100% vegano. Opa, vaca. Opa, já mandou carninha assada pra nós. Eu andei um pouquinho e peguei algumas madeiras. E me deparei com uma porrada de gelo. E depois de ver Titanic, esse aqui foi o meu plano. Eu fiz um barco. Então agora a gente pode andar livremente por aqui. E muito rápido, cara. Por favor, gelo. Não acaba agora que eu fiz o barco. Eu fiquei muito tempo andando de barco no gelo. Até que eu finalmente encontrei a toca dos pillagers. Nice. Tem um outpost ali. Já vai ser legal pra começar a roubar o baú dos caras. Meu Deus, mano. Corre, corre, corre. Eu tô muito rápido. Eu vou ensinar vocês como furtar um outpost sem morrer no Minecraft Hardcore. Peraí, tem um iron golem aqui? Por que que tem um iron golem aqui? Meu Deus. Ferrou. Iron golem, me salva, me salva. Otário. Então eu subi até o topo do outpost pra ver o que tinha lá. O que que tem aqui em cima? Aí tem o pillager. O pillager chefão. Meu Deus. Já era, morri, guys. Acabou. Não. Que sorte. Nossa, eu tô sem nada, cara. Nenhuma arma pra dar muito dano. Mano, eu achei que eu ia cair em cima do gelo e ia morrer, velho. Tá, vamos entrar aqui. Vamos tapar. Então eu subi pra poder pegar o baú. Pegar os itens. Nessa hora eu tava procurando um jeito de sair do lugar. Tá, já sei. Vou pular aqui. Corre, corre, corre. Travou na neve. Falou, seus otários. Agora eu peguei meu barco e fiquei andando mais ou menos uns 10 minutos. Até chegar na seguinte conclusão. Esse aqui não é o lugar onde eu comecei a gravar? Então eu dei toda essa volta pra acabar onde eu comecei. Mano, olha o zumbizinho correndo pra pá. Realmente parece uma criança, velho. Será que se eu quebrar o ferro ele vai vir em barra pra mim já? Porque, mano, se vier vai facilitar demais. Pô, e se você não percebeu, até agora eu tava com ferramenta de madeira. Então agora era hora de fazer ferramenta de pedra. Não, mano. A pedra já vem assada também, velho. Isso é ruim porque a gente vai conseguir fazer ferramenta. Então agora eu caminhei até encontrar uma caverna. E agora é hora de eu ver se ele vai vir em barra pra mim. Vamos ver. E... Ferro frito? Será que se eu soltar um ovo aqui e dropar um ovo no chão ele vai vir frito pra mim? Fala se eu não transcendi nessa pergunta agora. Então eu teci nessa caverna, fiquei pegando minério. Demorou um pouquinho, mas eu finalmente encontrei. Diamante já? Aí, agora a gente pode ir pro nether. Ah, é só dois, velho. Opa, mais diamante, cara. Tá, eu vou subir lá em cima, cara. E vamos ver como é que o mundo tá, porque agora o micro-ondas já deu uma esquentada, né? Mano, que que é isso, velho? É um bloco de pedra que é azul? Parecia água, velho. Já tenho ferro suficiente pra fazer uma armadura completa de ferro. Bora lá, então. Tá, finalmente cheguei na superfície. Agora eu preciso encontrar comida, cara. Então eu fiquei na minha busca incansável por encontrar comida. Até que eu finalmente encontrei uma vila. Ai, mano, finalmente, velho. Alguma coisa. Batatinha frita. Vamos lá, vacas. Tá, vamos pegar água aqui com o balde agora e vamos tentar encontrar um rio de lava. Pra gente poder ir pro Nether. É, eu só acho que vai ser meio difícil encontrar lava num bioma de neve, né? Então eu andei mais um pouco e só parei quando encontrei alimento. Opa, a galinha. Vai vir fango frito então, né? É, eu tava bem animado, mas foi porque eu tinha acabado de tomar café. Opa, mais uma vila. Então eu desci na vila e procurei se tinha algum ferreiro e não tinha nada. Ferreiro não tem, né? Mas tem um ferro aqui, baú. Arangolem, se o senhor puder não me bater enquanto eu te mato, assim seria bem da hora mesmo. Muito obrigado, Arangolem. Eu quero que vocês guardem esse momento que eu matei esse Arangolem na memória de vocês. Porque o karma é real e ele vai voltar. E bora atrás do rio de lava, mano. E depois de atravessar esse bioma inteiro, eu achei uma caverna. Ok, tem um bioma diferente aqui e uma caverna. Ah, mano, vamos entrar nas cavernas, velho. Vamos tentar achar um rio de lava. Então eu tava explorando essa caverna e quase morri explodido por um creeper. Ai! Mano! Mano, quase que eu morri. Mano, tinha um creeper do meu lado. Mano, dá pra conseguir madeira na mina abandonada. Porque as madeiras da mina abandonada já é refinada, velho. Então elas vão virar carvão. Ah, mas eu sou um gênio, né? E depois de explorar a caverna, mais um pouco, a mesma história se repete. Ai! Mano! Que que tá acontecendo? Eu tô com dois corações. Mano! Vou ter que matar tudo isso aqui, velho. De zumbi? Pera, e se o creeper explodir? Se o creeper explodir? Spod, creeper, spod! Mano, que caverna gigantesca! Mano, eu nunca tinha visto isso aqui, velho. A superfície ali. Estamos chegando! Então eu finalmente achei uma água que me levava pra saída. Ah, finalmente, velho. E voltamos na busca incansável por um rio de lava. Mais uma vila, cara! Nice! Vamos lá! Então eu fui até a vila, cheguei lá, dormi e percebi uma coisa. Mano, essa aqui é a mesma vila que eu tava antes, velho. E depois de caminhar mais um pouco, eu encontrei uma vila onde eu não tinha passado ainda. Opa! Mais uma vila e essa aqui deve ter ferreiro. Eu explorei e explorei a vila e não tinha nada de ferreiro. É, não vai ter nada aqui, não. Bora continuar atrás da lava. E agora, eu só ia parar quando encontrasse um rio de lava. Opa! Tá pegando fogo aqui! Nice, mano! Me deu um bisidio. Tá, agora eu preciso de um isqueiro. É, por incrível que pareça, eu não tinha feito um isqueiro. Então eu fui atrás de cascalho pra fazer. Tá, tem cascalho ali. Beleza. Agora é só fazer o portal. Bora! Mano, eu tô aqui sem... Sem ouro, velho. Peraí, peraí, peraí. Eu vou quebrar meu portal e vou fazer ele quando eu terminar de fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui, velho. Ok, peguei 10 obsidios e já tá bom. Não preciso pegar o resto do portal, não. Vamos atrás de uma fortaleza, vai. Então eu andei por alguns minutos até que... Espera a fortaleza ali. Então eu fui caminhando até a fortaleza e tava pronto pra enfrentar os blazes. Venham, blazes! Venham! Alguns momentos depois... Ai, peguei fogo! Ah! Uhul! Primeira blaze rod. Duas. Então eu fui procurar mais blazes. E no caminho eu encontrei um ghast e resolvi matar ele na bola de fogo. Porque eu não tinha flecha. Matei! Ah! Tem dois blazes ali, mano. Então eu fui correndo pra matar os blazes. Um foi? Dois! Nice! Temos quatro blazes rod. Eu não sei quantos precisa, mas vamos lá. Caminhando pela fortaleza, eu finalmente encontrei um spawn de blazes. Tá, aqui tem spawn de blazes. Aqui tem spawn de blazes. Meu Deus! Uhul! Acabou! Tá, tem dezoito. Tem dezoito. Vambora. Vamos sair daqui, mano. Vamos nessa! O quê? Mano, eu saí no meio de uma Badlands. Mano, que clima é esse, velho? Mano, tá muito escuro, velho. A Crash Table tá invisível aqui pra mim, mano. Olha isso! E agora, novamente, eu tava indo atrás de uma vila pra poder conseguir Ender Pearl. Opa, uma vila! Vamos lá! E aí, galera, com qual de vocês eu posso conseguir uma Ender Pearl? Então, eu fiquei um tempão procurando um villager que trocava alguma coisa por Ender Pearl. Mano, eu já sei. Eu vou pegar palito e vou trocar por esmeralda. E depois eu troco esmeralda por Ender Pearl. É isso, vamos lá. Mano, olha que bizarro. Se eu quebro areia, ele vira vidro na hora. Ah, é. Porque eu tô dentro do micro-ondas, né? Tá, peguei seis packs de pau. Acho que já vai ser o suficiente pra nós pegar Ender Pearl. E pra você ter uma noção, um pack de stick dava só duas esmeraldas. E eu precisava de, no mínimo, umas 50 esmeraldas. Então, como já era de se esperar, eu peguei muita madeira. Só que tinha um problema, cara. Eu não conseguia pegar madeira puta mais. Porque todas estavam se transformando em carvão. Então, eu tinha que pegar madeira refinada por madeira refinada. Então, o processo que já ia demorar uma hora, provavelmente ia demorar duas ou três. E você lembra quando eu falei do karma do Iron Golem? Então, agora sinta a dor que eu senti. Mano! Eu morri, mano! E pra não acontecer esse erro de novo, o meu primeiro objetivo ia ser conseguir as pérolas do Ender. Então, ao invés de esperar o micro-ondas esquentar e eu não consegui pegar mais nenhuma madeira, porque todas iam virar carvão, eu fui pegar madeira primeiro. Eu fiquei horas pegando madeira, até encher o meu inventário inteiro de stick. Aí eu cheguei nos villagers e fiquei trocando, trocando, trocando. O villager que troca esmeralda por pérola do Ender é o clérigo. Só que pra ele liberar essa troca, você precisa fazer várias outras trocas antes. E eu fiz muitas trocas. Tanto que eu deixei o villager clérigo no máximo. E ele simplesmente não liberou a troca de pérola do Ender. E isso se deve ao fato de que é uma pequena chance dos villagers mudarem suas trocas. Então, eu só tinha mais uma escolha. Tentar trocar com os piglins. E pra isso, eu teria que pegar muito ouro. Mas como eu não aguentava mais jogar sozinho, eu chamei o meu primo. Só que... Acerta! Acerta! Acerta com os que acertar, velho! Mano, o bicho não morre! Eu mandei um creeper aí. Dois verdão! Verdão! Eu não consigo mais, mano! Você morreu pra um creeper, mano! Um creeper! Verdão! O cara tá passando mal de rir. Um baby zombie. Dois baby zombie. Tá safe. Opa, tem... Morri. Véi! Eu só queria deixar bem claro aqui que a gente tava no Minecraft Hardcore. Então, toda vez que ele morria, a gente iniciava tudo. E depois de tudo isso, a gente foi pro Nerdor trocar com os piglins. E depois de jogar seis packs de ouro pros piglins, o meu primo chegou na seguinte conclusão. Nerdor, pô, mais de seis packs. Os bagulho nem vêm. Ender, pô, endas direito. Opa, dezesseis, dezesseis, dezesseis. Vem, 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 vem. Bora matar os blazes agora, mano. Tá, cinco blazes rod. Imagina, né? Fica tipo umas quatro horas mineirando ouro. Chega aqui, deixa eu mandar três enderpil. Mano, essa cara foi muito engraçada, velho. Vou fazer aqui, ó. Vai dar dezesseis olhos, mano. Agora eu preciso voltar, velho, pro portal. Deve ser por aqui, velho. Vou jogar mais um, calma aí. Então a gente ficou atacando os olhos até achar a fortaleza. Então a gente começou a cavar onde a gente achou que era. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Tá, vamos achar o portal, vamos achar o portal. Depois de ficar uns trinta minutos andando pela fortaleza, a gente finalmente encontrou. Nice! Agora... Vamos lá, então? Matamoo! Nice! Comemora, comemora, comemora! Não sei como é embora. Se inscreve no canal do meu primo aí, por favor, que ele tá passando fome.